Tá na hora de acordar, ciazinha, tem muito que fazer Tem cabeça pra tratar, tem que ler caderno B Ora no homeopata, fita no videoclube Tá na hora de acordar, tem a vida pra viver Tem convite pra dançar, telefone pra você Namorado pra brigar, vinho branco pra esquecer Tá na hora de acordar, ciazinha, eu não chamo uma outra vez Que tem búzio pra jogar, tem massagem no chinês Instituto de yoga, coleção nas vitrines Tá na hora de acordar, tá na idade de querer Namorado pra casar, casamento pra sofrer A cabeça pra dançar e a vontade de morrer Disco novo pra rodar, vinho branco pra esquecer Tá na hora de acordar, ciazinha, tem muito que fazer Tem cabeça pra tratar, tem que ler caderno B Ora no homeopata, fita no videoclube Tá na hora de acordar, tem a vida pra viver Tem convite pra dançar, telefone pra você Namorado pra brigar, vinho branco pra esquecer Tchau, tchau, tchau Tá na hora de acordar, ciazinha, eu não chamo uma outra vez Que tem búzio pra brincar, ciazinha, eu não chamo uma outra vez Que tem búzio pra jogar, tem massagem no chinês Instituto de yoga, coleção nas vitrines Tá na hora de acordar, tá na idade de querer Namorado pra casar, casamento pra sofrer A cabeça pra dançar, a cabeça pra dançar E a vontade de morrer Disco novo pra rodar, vinho branco pra esquecer Uh, go Ou... Un, oh Grupo Que tem búzio pra véritas Tempo Partor Arriba 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 Sur another Arriba Burma Obrigado.